Nesse vídeo aqui, mas em cima, porque eu não vou estar falando no vídeo, porque eu tô na igreja e isso é muito estranho, se as pessoas me verem falando, eu fico sozinho aqui, elas vão pensar que eu tô fazendo no curso de online, então eu vou fazer sozinho, então bora lá pro vídeo, bora, comecei. Eu gosto de agarrar. Vocês ouviram essa merda aí, né? Ele gostou de uma menina, então eu vou calar a boca. E aí, E aí, E aí, E aí. Galerinha, gameplays, tô com uma amiga aqui, Felipe, gostosão. Esse doido aqui, gente, é melhor que calar a boca. Não deixei muito calar. Tá bom, gente, eu vou falar, eu vou continuar falando, porque essas bostas vêm aqui, falam. Continua falando aí. Essas bostas eu só ouvi falando. Sai daqui suas vacas. Vai, tchau. Baleia. Tá fazendo o que dos dois? Acaso, mano. Pegava os robos. Minha casa era dele. Vou dizer aqui, cara. Como é que se faz uma bosta? Pegar. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como se faz uma bosta. Porque ele botou muita vela aí dentro de casa. Que vela. Como vocês estão vendo aqui, meus primos que eles vão jogar comigo, eles não sabem muito sobre Minecraft. Eles são burros. Tirou burros. Qual é o nome desse jogo? Minecraft. Ah, que legal. Calma a boca, cara. Ele já conseguiu Dima Dima. E aí, tem zumbi. Um muro, uma porca. E aí, tá saindo a bunda. Eu vou atrás aqui de um negócio bagulho. Vamos ver aqui. Quantos? Quatro, 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 quatro. Uma bunda de porca. Que merda. Que bosta é essa, gente? Tem um cara maluco que se chama Felipe, que é uma doidura de gato. Você vai estar usando esse bloco mesmo aqui? Como é que se faz? O what? Vai fazer merda, é? Droga, eu tenho que precisar de papel. Camelo, papel, cara. Caralho, isso é muito louco. Mano, agora eu tô percebendo qual bloco que eu vou fazer. Espera aí, irmão. Espera aí, irmão. O que é que eu vou fazer enxerida? Lampo preto. Precisa de tinta. Minha nossa. Precisa de tinta e malandro. Que bosta. Ah, já tá noitecendo. Vou pausar o vídeo aqui pra... É, vou ter que fazer a casa de madeira mesmo aí. Eu vou pegar madeira aqui. Eu vou muito longe pegar essa madeira aqui. Então, falou. Vou pausar o vídeo. Que eu sei que vocês não gostam que eu pause o vídeo, mas vai demorar pra caramba. Eu vou pegar essa montanha, né? Que montanha que, mano? Eu sei que vocês tão vendo um montão de burro aqui perto de mim, hein? Que ainda... Só sou tua mãe. Carrobo que eu não falar da minha mãe, não, mano. Você não sou a rabia. Toma. Ai, que delícia. Que bosta, esse canal é uma merda, viu? Eu mesmo tô chamando meu canal de merda. Caramba. Bora vir logo aqui, vou pegar essa parte. Que que tá fazendo? Por aqui, fazer o chão. Gente, esses caras são muito doidos. E aí, esses caras são viados. Não, 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 não. Sai fora, sai fora, mano. Que joga que sou eu, mano. Que não é medo. Você gosta de fazer o negócio aqui. Sai fora, mano. Sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Tá mostrando pra todo mundo, mano. Sai aqui. Sai fora. Sai fora. Sai fora, sai fora. Sai fora. Sai fora. Rapidinho. E no final do vídeo, eu vou fazer a dona. Deixa o cara jogar, mano. Deixa o cara jogar, mano. Deixa o cara curtir a vida, mano. Deixa o cara trabalhar, mano. É, deixa o cara trabalhar, mano. Deixa o cara trabalhar, mano. Deixa o cara trabalhar, mano. Esse cara é xerido, ó. Que mesmo que esse cara tô falando, mano. Que demência. Ô, caralhinha. Abre o ouvido. Mano, esse deve ser o vídeo mais engraçado do canal. Gente, você não vê eu crescendo. Gente, mas vai ser uma demência do diabo. Sabe por quê? Porque quando eu crescer, o canal ainda vai ser mais engraçado do que esse vídeo. Bora. Bora, galera. O canal de Mulher Pelada aqui, ó. É o canal de Mulher Pelada aí que tá fazendo isso. Ele é doido. Mano, acaba contigo e sai desse canal aqui, velho. Muito doido, velho. Mano, é que esse cara aqui que tá perto de um migo, de mim, ele é uma demência do diabo. Olha aqui, ó. É esse aqui, então. Aqui tá mole. Mas tem gente que tá. Chegou as mulecas. Chegou as meninas feias. Meu olho vai explodir aqui. Então tem olho que eu tô olhando. Ai, ai. Olha aqui. Olha aqui. Ai. Mas cê é burro, doido. Chega! Cê é burro de marra, doido. Chega! Mano, esse cara é uma puta jovem. Que doido é isso? Que doido! Muito doido! Caramba, gente. Mano, se esses bichos fazem doidura aqui no canal, mano, dá merda isso daqui, velho. Mano, eu vou criar outro canal sem se esbofar, me atrapalhando. Porque eu só tava com a presença aqui do meu primo. E tava aqui só com a presença do meu primo. Ai chega um Zé Mané, que é um doido da cabeça. Gostosão, proco. Gente, eu vou dar um corre-dúvida, eu vou dar um suco no meio dessa cara, desse burro. E depois eu volto. Tu sabe que eu sou uma refeixa quentinha, né, Danilo? Cala a boca, cala a boca, fica na turma. Cala a boca, meu irmão. Meu filho tá bom, meu irmão. Chega! Chega! Ai, foda aqui, irmão. Tô gravando meu vídeo, né? Coitado! É a Sarah que tá aqui, gente. É a minha prima que eu disse que ia gravar comigo. É uma menina muito feia. Ela tá lá dentro do banheiro. Ai, gente, olha a coisa. Agora veio a Sarah, minha prima, que eu disse que ia participar do canal, que ainda vai. E vai mesmo. O canal não é pra briga, não. A tua boca! Eu vou falar. Será que eu preciso falar? Chega de novo. Tá, 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 tá. Ih, tu quebrou as pernas. Cala a boca. Boca pra falar, olha o elemento. Cara de pau. Vagabundo. Tu tá gravando? Tô, Sarah. Ô, você é sério. Tchau, gente, já foi. Até amanhã eu fui. Tchau. Tchau, bate-bola. Ele é uma merda. Ele entrou em toda a cabeça. E eu vou fazer uma porta dessa daqui. Aliás, ele não... Acabou com o tom mesmo, gente. Amém. Agora eu vou jogar. Esse cara é uma merda, ué. Meu Deus do céu, bebe. Gente, agora nós vamos entrar no meio da bagunça. É, gente, vai ser muito barulho, viu? E prepara aí que vai ser muito barulho. Vai ser uma merda. Ai, não. Por que isso, filho? Ah, por que eu sou tão maneiro? Porque você é burro, isso sim. Filho do céu, bebe. Você é burro, isso sim. Gente, esse menino que tá jogando aí, ele é muito burro. Gente, manda eles calarem a boca aí nos comentários. Agora se prepara para o ator de ouvido. E agora, gente, vai começar o estresse. Aí, consegui, de novo. Gente, é agora. Ó, mesmo. Calma. É isso que vai ser a demente. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, gente. Calma a bagunça aqui. Bagunça danada. Será que é possível que eu vou ter que pausar o vídeo quando chegar, gente? Fazer? Pausar o vídeo para amanhecer de novo? Aí, voltei, gente. Não tem nada, mano. É uma barulha. Posso falar? Barulha. Barulha. São bostos. Vai ver a mancha? Não. Vai ver a mancha? Vai ver a mancha. Vai ver a mancha amanhã. O que casa é essa? É uma casa. Não sabe não o que é casa. Casa mais reta. É, né? Você já viu uma casa feita de palito? Já vale. E o meu sonho é fazer uma delas, mas o meu outro sonho... Minha garganta tá doente. Beleza. Ah, tá, mano. Pensava que podia acabar na minha madeira. Dois pontos por volta. Você se encontrou a minha carreira. Porém, meu jeito, eu vou fazer essa casa de dois andares. Não sei quando vai acabar, se vai acabar, mas não. Porque tá de noite. Noite. Você acredita que eu fiz esse vídeo de noite. Mas outro também fiz de noite. Foi o de ontem. Olha, gente. Uma menina aqui que se chama Gêmeo, né? Tá batendo nos outros aqui. Ela bateu na... Ela é malandra. Ela tá batendo na bunda do ombro. Ah, esse vai ser acho que quase um vídeo que vai ter mil de vídeos dessa. Parou, parou, parou. Sei lá. Ela tá ali, ó. Ela tá ali, ó. A rovada do meu cu. A rovada do meu cu. Ah, não sei o que ali. Ela tá bem ali, ó. Ah, meu Deus do céu. Ela tá preparada pra dar na bunda dos outros. Agora apareceu a Gabi. A menina. Agora apareceu uma dentista. Do amor do menino. Olha aí, já tem um F de feioso aí, ó. Ah, mas tu é. Caramba, tu é gui. Ai, eu botei terra. Ai, eu doido. Esse vídeo eu acho que vai ser tão bem, vai ser engraçado. Caramba. Chegou ela aqui, ó. Que ela... Ela tá gravando. Ela tá gravando, menina. Ela tá aqui do lado. O que vai? Que que foi aqui? Que foi aqui, ó. Ai, gente. Acho que vai ter que pegar mais madeira. Ai. Caramba. Sai daqui, Otá. Vai fazer essa casa logo, senão essa da... Vai começar o estresse aqui. Ai, caramba. E aí, o que foi tu que fez? Que vai ler outra coisa? Ai, mesmo. O que? A outra dali. Foi no primeiro vídeo do canal. E com reconhecidos, eu vou contando dicas para os amigos e eles vão me dando dicas nos comentários. Então, eu vou ler nos comentários e eles vão me dando dicas. Ai, quebrou duas pernas. Na bunda. Nada. Você tá mostrando um negócio rápido, ó. Ah, boa. Ainda vou ensinar para eles, então, também. Então, eu vou ensinar para eles, então, também. Rápido, ó. Gente, provavelmente ele vai fazer alguma loucura. E aí, eu vou mostrar para os inscritos e para ti, mano. Não, já fora. Você é certeza que tu não sabe disso daqui? É forte, ó. Tá doidão? O que é isso, Pedro? É uma bunda. Não, isso é preciso para fazer casas de bundas. Mas, claro, nem sei. Aí, ó. Terminei, gente. Terminei a demência. Terminei a casa. Morreu. Não, terminei a casa. Morreu. Exatamente. Morreu. Dá para a boca, menina. Calma. É, tapa a boca dela mesmo, sabe? Ei, sabia? Gente, tem uma menina aqui que ela é doida. Ela escondeu o passarinho dentro da bolsa para levar para casa. Escondido, nem vai. Não, eu mostro a leitura. O que é? Mas é inscrito para ti. Ei, calma. Rapidão, rapidão. Vai fora. É rapidão que vai gostar. Tem certeza que o inscrito vai gostar também. Eu acho que é da peruca dele. E eu falo tem. Deixa eu mostrar para ver se ela gostava. Se você não gostar, você pode me dar o soco. Eu não quero nem saber, gente. Tá, agora eu vou ter que coletar mais madeira ainda para fazer o segundo andar. E... Eu vou entrar aqui na casa da vida real. O que é? É, eu vou fazer o segundo andar. Caramba. Meu Deus do céu, o que é isso? Oh, my God. Oh, my God. Ah, é. Eu fiz uma tempura. Ela passou. Ah, gente. Eu peguei bastante vida. Só que eu nem sabia que eu ia precisar de tanto. Eu peguei muito. Sem querer. Não pode. Eu vou fazer vinte. E é bem melhor o negócio. Minha. Que foi, minha filha? Acabou a torração, né? Ninguém comprou a torração, ninguém comprou a torração, né? Que foi, minha filha? Vamos embora. Aqui, terminei. Vou fazer uma chamele aqui. E eu vou fazer outra. Já sabia, gente. Eu estou com uma rada que eu estou quebrando. Vai, pega o machado. Ah, agora eu estou quebrada, eu estou quebrada. Vou fazer todos os bantinhos nessa casa. Não sei se esse é o quarto episódio, acho que é. Vou embora. Eu estou ouvindo voz. De novo. Bora, 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 bora. Ah, está certo. Bora. Consegui. Agora é só enfeitar ela aqui direito que ela vai ficar boa. Vou ter que pausar o vídeo e a tramação de ovelha. Foi bem difícil para achar 7. Então, vou partir de novo aí e achar esse tapete. Voltei aí, eu terminei. Agora vou ter que fazer o tapete de cima. Vou ter que passar de novo. Voltei de novo. E é isso, gente. Eu acabei a casa. Eu vou enfeitar ela no próximo episódio. Então, foi isso. Essa foi a casa. Então, amanhã eu faço mais um vídeo do canal aqui. A casa. Então, falou.